Fala aí rapaziada, beleza? Não podia deixar de falar num assunto muito importante pras torcidas organizadas, principalmente as de São Paulo, né? Depois de 26 anos de proibição, foi liberado no sábado o uso das bandeiras de mastro em São Paulo, né? Uma grande vitória aí pras organizadas, não podia deixar de falar isso, né? Eu queria saber quantas pessoas as bandeiras de mastro deixaram de matar nesses 26 anos de proibição e quantas pessoas elas vão começar a matar agora em São Paulo. Estou fazendo essa piada aí porque as autoridades de São Paulo também são uma piada e de mau gosto, né? Uma bandeira de mastro nunca matou ninguém, um carro nunca matou ninguém, uma moto nunca matou ninguém, uma faca nunca matou ninguém, uma arma de fogo nunca matou ninguém. Quem mata é o ser humano, quem mata são as pessoas, né? Nunca foi registrada uma morte com um mastro de bandeira, mas ela foi proibida, 26 anos. Que vergonha, hein, autoridade? Que vergonha. Vou botar aí o destaque das bandeiras aí no jogo do Corinthians, né? Um vídeo rápido, mas merece todo o destaque aí pela liberação. E vou botar aí a foto aí da Sangue Jovem aí. Foi lá no Beira Rio, né? Jogou com o Internacional. Eu recebi também um vídeo, o cara da da Popular lá do Inter, do outro lado da rua, lá longe, falando, ah, porra, o pessoal aí, ó, da torcida do Santos tá aí os balaios, desce aí pra brigar. O cara, porra, 500 metros de distância, caralho. Ele, ele que é o dono da casa, se ele quiser, ele tem que ir lá, porra, pra provocar a briga. Os caras não tem que sair pra brigar com ninguém, né? Nitidamente fazendo uma papagaiada aí e eu não vou nem postar, mas fica aí o registro que rolou o vídeo. Então vou postar só a foto aí da galera da da torcida do Santos aí. Mandar um abraço pro Marquinho Santista lá de Marília, né? Torço pro Mac também, né? Pro time da cidade. Fica o registro aí pra ele. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau.